Música Antes de saber o seu vendedor, eu me sentia como se algumas coisas estivessem fora do meu alcance na hora de fechar a venda. Eu sentia como se as vendas não estivessem sob o meu controle. Muitas vezes de argumentar, quando ele colocava algum obstáculo na minha frente, uma objeção, eu não sabia como passar por cima, talvez. Depois que eu fiz o curso, eu aprendi e eu percebi que eu queria explicar que as coisas que, as vendas na verdade, estão no controle do vendedor. Eu consigo mostrar para o cliente o porquê ele tem que, porquê ele tem que contar de mim de uma forma real, não é nada fora do comum. É o que realmente ele espera e como eu posso atendê-lo de verdade. Antes de dar Resolve, antes de ser o vendedor, eu já gostava do meu trabalho, sempre gostei. Só que eu descobri que eu gosto muito mais. Eu gosto muito mais de vender do que eu imaginava. Eu, na verdade, estou apaixonada pelo meu trabalho. Isso com certeza converteu em vendas, desde clientes que estavam difíceis de fechar, que já estavam inativos, inclusive, conseguir resgatar e fechar usando as ferramentas que nós aprendemos no curso. Já vendi 40% a mais do que eu vendi antes. Além desse desenvolvimento profissional, tem todo um desenvolvimento pessoal que você se sente realizado, não somente financeiramente. Isso é muito bom, igual o que a gente aprende no curso. Se esse é o seu objetivo, busca o seu objetivo, que for financeiro. Mas se não for, você consegue ter sucesso no que você procurar. É bastante difícil. Vem, você! Só o vendedor! Vem, você! Só o vendedor! Vem, você! Só o vendedor! Vamos pra você! Vem, 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 você!